Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Sendo buscar em Tua face até o fim, você me guiará. Confiarei em Deus, meu Pai, que me guiará. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Sendo buscar em Tua face até o fim, você me guiará. Confiarei em Deus, meu Pai, que me guiará.